Rodrigo Miranda Bom dia Rodrigo Olá Ana Rebeca Passos, muito bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados na 99.7 FM acompanhando hoje, excepcionalmente o Manhã Cidade com a sua apresentação Olha Ana, foi destaque no Jornal da Cidade desta manhã que Caruaru registrou uma redução de 39,5% no número de homicídios até o mês de abril deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado Nos primeiros quatro meses de 2022, foram 23 homicídios aqui no município No ano passado, esse número foi de 38 Outro destaque do Jornal da Cidade é que a Câmara dos Deputados aprovou ontem por 449 votos a 12 a criação do piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras A proposta deve seguir para a sanção presidencial ainda, mas depende de acordos sobre fontes de financiamento O valor do salário mínimo inicial para os enfermeiros é de 4.750 reais e esse valor deve ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados Vai haver também a proporcionalidade de 70% no caso dos enfermeiros e 50% para os técnicos de enfermagem com base nesse valor do salário de 4.750 reais A gente trouxe também que as obras do Hospital da Mulher do Agreste devem ser retomadas e o secretário de saúde do estado pretende fazer uma visita lá à unidade E vocês acompanharam também, a gente trouxe no Jornal da Cidade que houve uma alta nos preços dos aluguéis de imóveis em todo o país E a gente trouxe um retrato dessa situação aqui em Caruaru já que o município vai receber nos próximos dias o São João aqui na cidade e muitos turistas vêm para cá e já ficam preocupados também com relação ao preço do aluguel e também da hospedagem nos hotéis aqui da cidade A gente conversou com o Aurino Dutra, ele que é da Câmara dos Corretores de Imóveis aqui de Caruaru Foram esses os destaques do Jornal da Cidade, Ana Rebeca Passos A gente lembra que o Jornal da Cidade vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã sob meu comando, Rodrigo Miranda Muito bem, Rodrigo, nos próximos dias, porque a Lala está de férias Férias merecidas para a Laís Florencia Daqui a pouco chega a gente, por isso Rodrigo Jornal da Cidade, 7 da manhã com Rodrigo Miranda